A colonização brasileira, ela se deu majoritariamente em forma exploratória, né? E aí quando os portugueses chegaram, eles tentaram escravizar os índios, mas não funcionou muito como eles queriam, entrou escravizar os africanos e como eram os europeus, os holandeses e os franceses, ficou muito misturado a nossa cultura. Mas eu acho interessante que no sul do país, eles conseguiram manter uma tradição europeia, alemã, italiana, muito forte e a gente tem de achar muito bonita a manutenção dessas tradições, mesmo que não sejam as nossas tradições brasileiras. E por que a gente acha tão bonito endeusar uma tradição que não é a nossa e a indígena, que está muito mais relacionada a quem nós somos, ao nosso clima, à nossa natureza, a gente não endeusa e às vezes nem acha bonito. Historicamente, desde que a Espanha, Portugal saiu da Europa para a conquista do Novo Mundo, o Novo Mundo era um desconhecido. E aí você tem que imaginar o seguinte, história também é um exercício de imaginação. Os caras saíram, isso no final do século XV, início do século XVI, sempre se achava que o centro do universo, o centro de tudo era a Europa, maravilhosa, civilizada, com toda a cultura, podemos chamar também a ciência da época. E aí, depois de dias atravessando o mar, eles chegam numa área, numa região nova, em que eles encontram pessoas completamente diferentes. Imagina assim os espanhóis. Quando chegaram na tradicional ilha, nas ilhas carimbenhas, maravilhosas, todo mundo hoje vai fazer turismo, naquela região ali da Guatemala, encontraram povos morando, com construções espetaculares, com sistemas de abastecimento, com sistemas hídricos, com sistemas governamentais, com sistemas científicos muito superiores a eles. E aí só tinha uma coisa, só tinha um detalhe. Tinha muito ouro, muita prata, e os caras não conheciam absolutamente nada sobre a história cristã. Ou seja, era um campo maravilhoso para conquista e dominação. Na verdade, esse era o objetivo. Quando Cabral chega aqui no Brasil, Aí vocês imaginem, depois de meses e meses navegando, naquelas embarcações apertadas, fedorentas, sem comida, a gente nunca para para pensar nesses detalhes, né? Os caras simplesmente viajaram no cruzeiro e chegaram aqui. As condições de viagem eram extremamente precárias. E ao chegar na Baía de Todos os Santos, aquela visão maravilhosa, claro que a Baía de Todos os Santos não é mais a mesma, tá? E eles encontraram aquela Baía maravilhosa, aquela paisagem fantástica. A última vista que eles tinham tido era da saída de Portugal, e eles imaginam que eles estão saindo e vendo ao longe aquelas casinhas diminuindo, se afastando. E quando chega aqui, eles têm aquela visão, a visão do paraíso. Assim como foi descrita na Carta de Peruvais de Caminha. E aí, quando eles chegam aqui, eles encontram, para surpresa deles, povos que viviam. Só que tinha um detalhe. Esses povos estavam vestidos não exatamente como eles. Homens. E aí, se vocês pegarem a Carta de Caminha, Caminha faz uma descrição belíssima sobre a primeira visão deles sobre os povos indígenas. que eram, ele trata de homens bem apessoados, com belos corpos, de cores, ele não usa o termo bronceado, mas de homens de cor, com muitas habilidades, mas havia um detalhe na história. Todos mostravam as suas vergonhas. Esse foi um grande problema para os portugueses, e principalmente para o português católico. E aí, a primeira coisa é, não são cristãos. Não são cristãos, então eles precisam ser catequizados. A questão da colonização, tanto espanhola quanto portuguesa, ela foi um consórcio. Um consórcio entre o Estado e a Igreja. Que eram exatamente as duas instituições mais poderosas da época. Uma auxiliava a outra. A Igreja ganhava, porque não ganhava apenas nas almas, mas ganhava também em recursos. E o Estado ganhava de qualquer jeito. E aí, no momento em que os jesuítas, depois capuchinhos, franciscanos, eles tomam conta dessa parte espiritual dos povos da Terra, ou como a gente vê também nas descrições dos documentos em relação aos índios paulistas, que eles chamam os negros da Terra, eles estavam fazendo benefício, eles estavam dando, trazendo uma questão crucial para esses povos, que era a fé. E aí a gente tem descrições em relação aos povos indígenas, que eram selvagens, que não conheciam o F, o L, nem o R. Eles não conheciam, não tinham nem fé, nem lei e nem rei. Se os índios não tinham fé, eles não acreditavam em coisa nenhuma. Não acreditavam em Deus. E se eles não acreditavam em Deus, eles também não poderiam acreditar, obviamente, no rei. E aí, se eles não tinham leis que os regessem, que os organizassem, sem lei, como é que você obedece ao rei? E aí imagine, por outro lado, a percepção. Eu sempre gosto de ver aquele quadro tradicional da primeira missa no Brasil. Aquele quadro é lindo, maravilhoso. Se você for fazer uma análise pelos padrões artísticos, é uma coisa maravilhosa. Agora, vocês já pararam para imaginar aqueles índios todos cercados ali, o padre lá, fazendo, levantando a hoxa na frente do cruzeiro? Vocês pararam para pensar o que o índio estava achando de tudo aquilo? o índio devia estar vendo aquela festa toda, aquele ritual todo, dizendo, que danado é isso? O que eles estão falando? Porque eles não estavam falando latim. Não estavam entendendo absolutamente nada. Dizer para o índio que ele tinha que acreditar em Deus, que ele tinha que ter fé, sim, mas cadê o Deus? O índio, quando estava doente, chamava o pajé. O pajé fazia lá, fazer o que a gente chama de pajelança, usava as ervas e curava as doenças, obviamente, que eles conheciam. Quando os portugueses chegam aqui, os índios começam a morrer aos montes por conta da questão da imunidade biológica, que não tinha, não tinha pajé que curasse, e aí, o jesuíza diz, tem que ter fé, tem que ter fé, Deus vai curar. Mas cadê ele? O pessoal está morrendo, cadê ele procurar? Não, você precisa obedecer ao rei. Cadê o rei? Ele se organizava a partir das chefias. Os problemas, ainda hoje, dentro das aldeias, quem organiza, quem cuida dos assuntos administrativos é o chefe, é o cacique. E o cacique está ali presente. Então, como é que eles vão obedecer a um rei que está do outro lado do mundo? Então, essas questões para os portugueses, para os europeus, era uma questão, tanto para os europeus quanto para os indígenas, era difícil um entender o outro. Só que os portugueses também não estavam interessados em entender o outro, eles estavam interessados em dominar, em explorar. Essa era a questão. E aí, no momento em que eles se impõem e tentam a força, tentam não, e eles fazem a força, em que os portos indígenas obedeçam a lei e a questão da fé, que já é uma coisa mais complicada, na verdade, tudo acaba em lei, porque eles foram obrigados a ceder a questão da religiosidade e também a questão das ordens da coroa portuguesa. O que restou da cultura indígena, de respeito à cultura indígena? Absolutamente nada. E aí a gente vê que dentro da... Como você falou, aí depois vem os povos africanos para serem escravizados. Há uma tradição nos livros didáticos de que os povos africanos foram escravizados, trazidos para o Brasil, porque os indígenas tinham compatibilidade na cultura, principalmente na cultura canavieira, na exploração das minas, etc, etc. Porque o índio era preguiçoso, o índio não queria trabalhar. Mas qual é a lógica indígena? Tem uma... uma descrição de uma carta que é de um chefe de Tupinambá com um viajante, o Jean de Lerry, que esteve aqui no Brasil na ocupação francesa na Baía da Guanabara. E o Jean de Lerry numa conversa com o chefe de Tupinambá, o chefe de Tupinambá pergunta para o Jean de Lerry por que vocês levam tanta madeira daqui? Lá na sua terra não tem madeira para fazer fogueira? Aí o Lerry disse não, não é para fazer fogueira, nós fazemos para, levamos para fazer uma tinta. E para que a tinta? Para tigir tecidos. E para que os tecidos? Para fazer nossas vestes. E aí ele vai, o Jean de Lerry vai tentando explicar para o chefe de Tupinambá por que levar a madeira, por que até chegar ao ponto de dizer que aquilo era uma fábrica, uma indústria, e que aquela pessoa que levava, que comercializava, que produzia, ele ganhava, era dali que ele tirava o sustento dele e para a família. A resposta do Tupinambá ela é fantástica. Ela disse, aí ele disse, aqui não precisamos disso. A terra tudo provei. Quando eu me for, a terra proverá os meus filhos e os filhos deles e assim por diante. Isso mostra que para o índio não existe a lógica do acúmulo. Se ele planta mandioca para que ele vai plantar três alqueires de mandioca para guardar os três alqueires da plantação de mandioca? Para quem? Para se estragar. Se ele quiser comer, ele vai na mata, ele ia na mata, caçava, ele colhia o que precisava e tudo era dividido em forma comunitária. Da forma tradicional, do modo de vida indígena, eles viviam na alca. na alca, viviam em torno de até 50 famílias, dependendo do tamanho da alca. Tudo que era, tudo que se conseguia para alimentação era dividido com todo mundo. Não é porque você foi, caçou e aquilo é seu. Não, todos vivem de forma comunitária. Por isso que os índios não tinham a percepção de rei, de chefe. O cacique não é o chefe, no sentido hierárquico. hierárquico. É alguém de respeito e a chefia, ela muda. De vez em quando, é um, depois passa para o outro e assim por diante. Então, essa lógica do mercado que o capitalismo tem, o índio nunca teve. Talvez agora, porque as circunstâncias exigem. E aí, quando, tradicionalmente, o fato do índio não querer trabalhar na lavoura, principalmente na grande lavoura da cana-de-açúcar, e nas áreas de Minas, aí vem os escravos africanos, exatamente para suprir essa mão de obra. Ao suprir essa mão de obra, aí a gente tem uma outra situação sociológica no Brasil. Esses povos que vêm, esses grupos que vêm para cá, da África para cá, assim como os povos indígenas, são grupos de etnias diferentes. São grupos que falam línguas diferentes, têm práticas culturais diferentes, crenças religiosas diferentes. E aí, é como o Caio César Bosch colocou, eles se transformam parentes sociológicos. Ou seja, eles não, obrigatoriamente, eles passam a ser o mesmo grupo. Lá na África, eram grupos rivais. Aqui não tinha jeito. Aqui, eles tinham que se ajudar. A gente vê a mesma situação em relação aos povos indígenas. E aí, quando eles vêm para cá, assim como os povos indígenas, os povos afros, também são considerados povos sem nação, sem religião, e precisam ser catexados. Eles precisam ser doutrinados. O que acontecia com os primeiros? A primeira coisa que acontecia ao chegarem aqui no Brasil, principalmente nos mercados negreiros, todos eram batizados e recebiam o nome cristão. Tanto é que quando a gente pega os documentos do século XVI até século XIX, a gente ainda vê isso, por exemplo, os registros de batismo, registros de compra e venda, os escravos não têm nome e sobrenome, eles só têm nome. E são sempre nomes cristãos. Manuel, Pedro, não sei o que, enfim, eles só têm um nome. E essa tradição desse nome, a partir do momento em que eles são doutrinados, é exatamente fazer com que a prática cultural deles não se permaneça, não seja praticada e, consequentemente, não venha afrontar nem o Estado e nem a Igreja. e aí tudo permanece como está. E aí vocês vejam o seguinte, como a história é parecida, então, eles ficavam reprimidos nas suas práticas culturais exatamente para não confrontar uma situação dominante. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Vamos voltar para a história e na questão da identidade e da memória. ou seja, ao não praticar, no caso dos povos negros, somente na senzala, se praticava, se fazia suas práticas, as escondidas, se fazia, mas era extremamente complicado. É tanto que se desenvolve, por exemplo, a questão da religiosidade afro, ela cria uma nova configuração aqui no Brasil e associada a isso você tem a capoeira. A capoeira não é uma dança, todo mundo acha que é uma dança, capoeira é uma luta, é uma estratégia de sobrevivência e ela faz parte desse contexto. a tentativa, no caso dos povos africanos de driblar a vigilância em relação à questão da igreja era exatamente manter as suas práticas e aí a adoração das suas entidades relacionadas a imagens católicas. Foi uma estratégia fantástica e eles conseguiram. Dentro, paralelamente a isso, você tem também a inserção desses grupos dentro das irmandades religiosas. Muita gente acha que as irmandades religiosas tinham um caráter abolicionista. Isso a gente só vai ver dentro das irmandades após o crescimento dos movimentos abolicionistas principalmente a partir do século XIX. Mas até antes disso as irmandades religiosas elas têm uma configuração. é reunir os irmãos de cor e aí tem vários detalhes em relação em algumas irmandades no Brasil. Alguns só reuniam homens de cor se fossem mulheres outros só homens outros faixa etária e assim por diante. E a intenção dessas irmandades era congregar esses irmãos de cor de forma a promover a assistência no sentido da morte quando o indivíduo morria aquela ideia não ter não não como é não ter onde ser enterrado não ter onde cair morto a preocupação de não ter onde cair morto é de qualquer cidadão qualquer indivíduo a ideia de por exemplo ser enterrado no mato era uma coisa que assustava se você ter pelo menos os sacramentos o encaminhamento da alma então as igrejas as irmandades elas tinham essa função de dar essa assistência aos irmãos que ele chamava os irmanados para que eles para que eles na morte tivessem o sepultamento o encaminhamento da alma e assistência aos órfãos essa era a função da irmandade somente depois de um tempo é que elas começam a discutir a questão da abolição então a gente vê que essa questão da inserção da igreja dentro das culturas tanto afro quanto indígenas elas criam uma nova situação de interferência de total identidade desses grupos culturais esses grupos tiveram e tem ainda hoje eu costumo dizer um negócio para os meus alunos sei quando a gente disputa a questão da igreja nem se ação desses grupos me perdoem aqui os presentes eu sei que isso pode trazer até algum problema na minha afirmação mas por que as igrejas insistem em entrar por exemplo em retomar a questão da evangelização nas comunidades indígenas ou nas comunidades quilombolas por que? eles não são dignos de ter a própria religião eles não são dignos de escolher de ter suas próprias escolhas então cada um cada um tem tem direito de ter a sua escolha por que as igrejas cristãs de uma maneira geral não tentam por exemplo evangelizar o Estado Islâmico isso é um perigo real né eles estão não só o perigo no sentido bélico mas no sentido de propagação mas não ninguém até agora pensou nenhuma igreja cristã pensou em evangelizar e tentar catequizar o Estado Islâmico mas estão todo o tempo dizendo como o presidente da FUNAI dizendo que os índios precisam aprender a pescar que a entidade não pode ser assistencialista e dando espaço cada vez mais para que as igrejas cristãs entrem nas comunidades indígenas quilombolas vocês sabem porque que eles não vão para o Estado Islâmico e vêm para as comunidades indígenas e quilombolas por razão simples porque eles são frágeis porque são fracos no sentido bélico até mesmo na palavra não estou dizendo que eles se armarem para ir à luta não não é isso mas é uma questão de condição social condição cultural é muito simples não vão quer dizer os grupos cristãos vão porque são considerados grupos mais fracos e aí cada vez mais esses grupos a identidade cultural e religiosa elas vão sendo esquecidas esses grupos estão perdendo a sua identidade começou até resgatar a identidade com a história das cotas com cotas de repente todo mundo virou negro de repente todo mundo virou indígena muito oportuno numa situação dessa porém a questão do resgate da identidade ela tem que ser com base na formação histórica na formação sociológica na formação filosófica e na formação cultural por isso que eles querem tirar essas disciplinas do conteúdo básico escolar só isso